Romanos capítulo 7 Quero compartilhar uma palavra rapidamente com vocês Tenho 3 minutos Romanos capítulo 7 Quantos me dão 3 minutos? Levanta a mão para eu contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 Vou usar todos Essa é a 15ª edição da conferência Aniquilando os Eus Romanos capítulo 7 Versículo 7 Diz assim, que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum Mas eu não teria conhecido o pecado Se não por intermédio da lei Não sei se o pessoal está acompanhando aí Eu não teria conhecido o pecado Se não por intermédio da lei Pois não teria conhecido a cobiça Se a lei não dissera Não cobiçarás Mas o pecado Tomando a ocasião pelo mandamento Despertou em mim toda sorte De concupiscência Porque sem lei Está morto o pecado Outrora sem lei eu vivia Mas sobrevindo o preceito Reviveu o pecado e eu morri E o mandamento que me fora para a vida Verifiquei que este mesmo Se me tornou para a morte Complicado esse texto, não é? Mas vai descomplicar Porque o pecado prevalecido do mandamento Pelo mesmo mandamento Me enganou e me matou Por consequente A lei é santa O mandamento é santo, justo e bom Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum Pelo contrário O pecado para se revelar como pecado Por meio de uma coisa boa Causou minha morte A fim de que pelo mandamento Se mostrasse sobremaneira maligna Porque sabemos Porque bem sabemos Que a lei é espiritual Todavia eu, o Cirilão aqui Eu sou carnal Sou vendido a escravidão do pecado Porque eu nem mesmo compreendo Meu próprio modo de agir Versículo 15 Pois eu não faço o que eu prefiro E sim o que eu detesto Ora, se faço o que não quero Eu consinto com a lei Que é boa Neste caso Quem faz isso já não sou eu Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim Isto é, na minha carne Não habita bem nenhum Pois o querer o bem está em mim Não porém o executá-lo O efetuá-lo Porque eu não faço o bem que eu prefiro Mas o mal que eu não quero Esse eu faço Mas, se eu faço o que eu não quero Já não sou eu quem faz E sim o pecado que habita em mim Então, ao querer fazer o bem Eu encontro a lei De que o mal reside em mim Porque no tocante ao homem interior Eu tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos meus membros Outra lei Guerreando contra a lei da minha mente Me faz prisioneiro da lei do pecado Que está nos meus membros Desventurado homem que sou Essa palavra aqui é quase desgraçada A original Que é a palavra grega Talaiporos Significa desgraçado homem que sou Homem sem graça Quem me livrará Desse corpo, dessa morte Levante a sua mão e diga Vocês não entenderam nada que eu li Foi de propósito Vocês só precisam entender isso Diga assim Graças a Deus Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Que me livrou Da lei do pecado e da morte De maneira que de mim mesmo Com a mente Eu sou escravo da lei de Deus Mas segundo a carne Eu sou escravo do pecado Agora capítulo 8 Versículo 1 Preste atenção Agora pois Já nenhuma condenação Há para aqueles que estão Em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito Santo E da vida Em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado E da morte Come on Ei Eu fiz aquela leitura toda Para poder Travar a sua mente Você fala O que é isso que esse cara está falando Não interessa Isso aqui é que interessa O que interessa é que você Em Cristo Jesus É uma nova criatura E que você não vive mais Debaixo da lei do pecado Você não vive mais Debaixo Você não é mais guiado Pela fraqueza Da sua carne Mas você agora Supostamente Deveria ser Guiado Pelo Espírito Santo Por que que eu disse Supostamente E foi calculada Essa palavra Porque o apóstolo Paulo Escrevendo essa carta Aos romanos Ele estava escrevendo Aos irmãos Crentes Em Cristo Jesus A carta começa assim Aos irmãos Que estão Em Roma Santificados Etc Estão na igreja Estão lá na trigo Adorando a Deus Todo domingo Toda semana O apóstolo Paulo Escreveu para crentes E aqui no capítulo 8 É onde ele mais fala Do Espírito Santo Ele diz Agora pois Já não tem nenhuma condenação Esse negócio de lei Que eu não faço O que eu quero Que eu só faço O que eu não quero Isso aí tudo Vai para o passado Amém Lá para o passado O que que aconteceu Uma coisa Jesus Cristo Se manifestou Aconteceu uma coisa Jesus Cristo Morreu na cruz Aconteceu uma coisa Jesus Cristo Pagou o salário Do meu pecado Aconteceu uma coisa Ele subiu aos céus E ele derramou O Santo Espírito Da promessa Quantos sentiram aqui Pelo menos um arrepio Hoje no cabelo Dedinho mendindo Pé esquerdo Levanta a mão O Espírito de Deus Está aqui E este Espírito Santo Ele te livrou Ele te livrou Da lei Do pecado E da morte Diga comigo O Espírito Santo Me livrou Da lei Do pecado E da morte No versículo 3 Ele diz assim Por quanto que fora Impossível a lei Do que estava Enferma pela carne Isso fez Deus Enviando o seu próprio Filho Em semelhança de carne Pecaminosa E no tocante ao pecado Com efeito Deus condenou Na carne de Jesus O pecado Afim de que o preceito Da lei Se cumprisse em nós Que não andamos Segundo a carne Mas segundo O Espírito Santo De Deus Diga comigo assim Tudo o que está na lei Vai se cumprir Na minha vida Quando Eu me render Ao Espírito Santo De Deus Come on Sabá Eu disse aqui Que o Espírito Santo Está lá no presídio Não falei? Se dois crentes Com um violãozinho Uma bibliazinha Chega lá e começa a tocar E ler bíblia Vai converter preso? Vai? Porque Não é a presença Não é essa ideia De que existe Um Espírito Santo Não É esse arrepio Que você sentiu Esse arrepio Essa presença Essa coisa gostosa Que você sentiu Isso aí Para você Tem mais valor Do que a ideia De que existe O Espírito Santo Porque no momento Que você foi tocada Quantos sentiram a presença? Você não sabe O que aconteceu Mas sabe Que aconteceu Alguma coisa Sim ou não? Eu sei O que é Tudo o que aconteceu O que aconteceu com você Está dentro dessa lei Aqui Porque o preceito da lei Ele vai se cumprir em você Através Da manifestação Do Espírito Santo De Deus Agora tem que andar Segundo o Espírito Não segundo a carne Tem que se render O Espírito Porque no versículo 5 Ele diz Porque os que se inclinam Para a carne 8.5 Cogitam das coisas Da carne Mas os que se inclinam Para o Espírito Santo Cogitam das coisas Do Espírito Santo Amém queridos? Verso 6 Porque o pendor da carne Dá para a morte Mas o pendor do Espírito Santo Dá para a vida e paz Aqui ele te deu novamente Uma posição de escolha O seu livre arbítrio Foi restaurado Em Cristo Aí eu já não tinha antes Tinha não Antes de Cristo Você estava morto Não importa o que você fizesse Coisa boa Coisa ruim Nós nascemos mortos Fomos vivificados Pelo Espírito Santo Em Cristo Jesus Aí vem o verdadeiro direito De escolha Você é livre Até para se desviar Mas aqueles que decidem Aquelas que decidem Se inclinar Para o Espírito Santo Eu gosto da palavra inclinar Porque dá uma ideia De ajoelhar De se render E dizer Espírito Santo Eu me submeto a ti Essas pessoas estão caminhando Para a vida E para a paz O que é que nos faz Reunir toda semana Cantar às vezes As mesmas músicas Ouvir as mesmas palavras Porque nós não podemos Inventar outra Bíblia Mas o céu é sempre diferente O mover do Espírito É sempre novo Nós estamos assim Como aquele Aquele Machixe Na conserva No óleo do Espírito Aquela pimenta Na conserva Amém Você é um picles Santo Por isso Verso 7 O pendor da carne É inimizade Contra Deus Pois ele não está Sujeito a lei de Deus E nem mesmo pode estar Portanto Os que estão na carne Não podem Agradar a Deus Tem crente Achando que pode Viver de qualquer jeito Não pode Você passa por luta Passa pelo deserto Mas tem que passar Debaixo da unção Do Espírito Santo Tem crente por aí Falando palavrão Exagerando Fazendo chacota Com os dons do Espírito Abre o seu Instagram Tem outros crente Que fica rindo Igual bobo Tem gente fazendo dinheiro Contando piada A respeito De homens de Deus Ridicularizando Os pregadores Isso aí ó Karl Marx Já descreveu lá Se você não pode Contra mensagem Descaracteriza o mensageiro Não entra nessa não O Espírito Santo É um nome sagrado Por isso que o nome é santo A língua estranha A língua é santa Mover do Espírito É um mover santo O lugar da igreja É uma terra santa Nós somos um povo santo Separados Nós somos de Deus Nós inclinamos Para o Espírito É assim que nós vamos Aniquilar esses eu aí Eu brinquei com o apóstolo Zé Pedro Me convidou Você vem por aniquilando Eu desse ano Eu falei assim Apóstolo Vou ter que levar Um veneno mais forte Porque todo ano Eu vou aí tentar matar Esse eu E não morre Não estou podendo dar Nem garantia no serviço Porque eu vou aí Todo ano Para matar o eu Matar o mesmo eu Na verdade É uma brincadeira Mas esse eu Só é aniquilado Quando você se rende Ao Espírito Santo de Deus Posso ouvir um amém? Eu já estou encerrando Não vou demorar muito Isso é uma frase Que o pregador fala Para acalmar as pessoas Já estou encerrando É aquela famosa assim Para encerrar Seu presidente Meu irmão Se alguém Se porém Cristo está em vós O corpo na verdade Está morto Por causa do pecado Mas o seu espírito É vida Por causa da justiça Presta atenção No si No condicional Aqui ó Si Se habita em vós O espírito Daquele que ressuscitou A Cristo Dentro dos mortos Presta atenção Isso aqui é bomba No inferno Esse mesmo Espírito Santo Que ressuscitou A Cristo Dentro dos mortos Ele vive E ficará O nosso corpo Mortal Por meio Por meio do seu Espírito Santo Que nós Habita Ele nem está falando O corpo glorificado Você vai receber Quando Jesus voltar Ele está dizendo Que na hora Que o pecado Bater na porta Da tua vida Tua carne Vai ficar Doidinha Para pecar Ele está dizendo Que nesse momento Você levantar As mãos E começar Só a dizer Santo 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 É o Senhor Bendita é a tua Presença Espírito de Deus Eu sei que o Senhor Está em mim Que o Senhor Está aqui sobre mim Aleluia Glória a Deus Você começa a dar uma De crente Pentecostal Ali E daí a pouco Você começa a sentir A presença de Deus Chegando perto A pomba Começa a voar Perto da sua orelha Você começa a sentir Aquele vento Daí a pouco Você se arrepia Todo Pô Arrepiou Acabou a vontade De pecar Se deu uma arrepiadazinha Foi embora O visitante Foi embora Mas quando você Vem para um congresso Como esse Achando que vai receber Um negócio Uma receita Que nunca mais Vai precisar De lutar Contra os seus pecados Tentações Você está enganado Amanhã você vai precisar Do Espírito Santo Depois da manhã Você vai precisar dele Semana que vem Você vai precisar dele E lembre Ah mas ele está comigo Eu sei Mas é a manifestação Diga comigo A manifestação Faz assim Para não esquecer A manifestação Todos os dias Deus vinha na viração Do dia Para se encontrar Com Adão e Eva Todos os dias O Espírito Santo Vem te visitar Ele já habita em você Mas ele vem sobre você É aquele momento Você está dirigindo o carro De repente Você sente aquela presença Aleluia Você sente aquela presença Aí você precisa aprender Nesse momento Ir lá E apertar o botãozinho De curtir Espírito Santo Eu amo a tua presença Eu amo Quando o Senhor faz isso Amém Queridos Assim pois Meus irmãos Nós somos Devedores Não a nossa carne Como se postrangida Vivemos de acordo com ela Porque se nós Vivemos segundo a carne Caminhamos para a morte Mas se nós Pelo Espírito Santo Mortificarmos o feito Do nosso corpo Certamente viveremos Pois todos que são Guiados pelo Espírito Santo De Deus São filhos de Deus Porque não recebeste Espírito de escravidão Para viveres Outra vez Atemorizados Mas recebeste O Espírito de adoção Baseado no qual Nós clamamos Abba Pai E o mesmo Espírito Testifica com teu Espírito Que você é filho de Deus Que você é filha de Deus Ora se você é filho Filha Você é também herdeiro Herdeira Herdeiros de Deus E com herdeiros Com Cristo Se com Ele Sofremos Também com Ele Nós seremos Glorificados Diga em Cristo Jesus Eu sou mais Do que vencedor Está lá no final Do Romanos 8 Eu não vou continuar Lendo cada tempo Só vamos proclamar Diga assim Em Cristo Jesus Eu sou mais Do que vencedor O que que é isso Pastor Você me pergunta Para mim Diga o que que é isso Explica Que esse negócio Você é mais Do que vencedor Vencedor É aquele que vence Uma batalha Mas quando Você vence Uma batalha Deus também te dá Autoridade Para manter Aquela vitória Nós somos Mais do que vencedores Nós somos Conquistadores Qual a diferença De um vencedor E de um conquistador O vencedor vai lá Luta aquela batalha E vai embora O conquistador não Ele vai lá Vence o inimigo Constrói uma torre Coloca lá Um vigia E diz assim Essa terra é minha A partir de agora Aqui ninguém pega mais Nessa área da minha vida O diabo não pega mais Por isso que você é mais Do que vencedor Porque a palavra A palavra graça Pela graça Sois salvos Ela tem vários significados Ela significa O favor imerecido De Deus Mas ela também significa O poder de Deus Para lutar e vencer Cada situação Na sua vida Você vence Constrói uma torre E diz assim Agora A partir de agora Aqui não tem Para mais ninguém Você não só vence Mas mantém A sua vitória Você é mais do que vencedor Você é um conquistador Vamos ficar em pé Vamos ficar Senão vamos ficar pregando Até de manhã E eu tenho um voo De madrugada Para pegar Fica em pé No seu lugar Não existe receita mágica Porque Deus não faz mágicas Deus faz milagres Se você notar Todos os milagres Da Bíblia Deus sempre fez Com a participação Dos homens Levante a sua mão E diga Eis-me aqui Senhor Diga Espírito Santo Eu sei que você habita em mim Mas eu sei também Que o Senhor está sobre mim Tem uma Bíblia aí Que diz que o Senhor está em cima Sobre mim Na minha frente Atrás de mim Na verdade você acha Que o Espírito Santo É isso que você sente Mas Ele é muito mais do que isso Isso aí é a experiência Que você teve com Ele Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso Ele está sobre a sua cabeça Agora mesmo Se você precisa de força É só levantar a mão Amanhã o seu eu Vai se levantar É por isso que a gente está vindo aqui Há 15 anos Tentar matar esse treco aí Amanhã Ele vai se levantar Mas o Espírito Santo Estará lá Semana que vem Ele vai se levantar de novo Mas Ele vai encontrar Um homem e uma mulher Fortes no Senhor Fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Só o Espírito Santo Consegue matá-lo Se pelo Espírito Mortificar-des os feitos da carne Certamente Vivereis O seu eu Só vai ser Mortificado Pelo mover Do Espírito de Deus Em tua vida Eu te amo Espírito de Deus Eu te amo Profundamente É o Espírito do Pai Espírito do Filho Não existem três Deuses Não existe um Deus Medalha de Ouro Primeirão Medalha de Prato Segundão E medalha de Bronze Terceirão Não existe Todos têm os mesmos atributos Pai é medalha de ouro Filho é medalha de ouro O Espírito Santo é medalha de ouro Todos têm a mesma composição Os mesmos atributos O que nós estamos vivendo agora É na terceira dispensação É a dispensação do Espírito Onde essa pessoa maravilhosa Esse Esse majestoso Espírito Santo Foi enviado Quantos ouviram falando que a igreja vai Vai ser retirada da terra Vai subir Já ouviram isso? Alguma pregação? É verdade Mas lá em 2 Pedro Está escrito que O ministério da iniquidade O demônio já opera Mas ele não opera ainda 100% Porque ainda não foi retirado da terra Aquele que o detém Não disse aquela Não é a igreja Que detém o diabo É ele É o Espírito Santo Operando através da igreja Então quem vai ser retirado da terra É ele É o Espírito Santo A igreja vai subir? Vai Porque Quem estiver ligado nele Vai subir grudadinho Igual uma penca de uva Quando você pega assim no cesto Uma penca de uva Deus vai recolher o seu Espírito da terra E vai recolher juntamente com ele Aqueles que estão nele agarrados A questão aqui não é ganhar um carro novo Comprar um apartamento É continuar a cada dia Colado no Espírito Santo de Deus Ei Isso aí ele tem prazer em dar pra você Mas gaste a sua energia Para viver na presença Todos nós sentimos a presença de Deus aqui hoje Mas tem alguém aqui Que no momento que o Espírito Santo te tocou Você teve uma convicção Que hoje você nasceu de novo Tem alguém? Faz assim com a mão Pastor eu senti que hoje A vida de Deus Ela foi colocada dentro de mim Eu senti lá dentro Eu estava vindo da igreja Já até aceitei Jesus Mas hoje eu senti que a vida Foi gerada lá dentro de mim Tem alguém nessa situação? Levanta a mão assim Deus te abençoe minha filha Esse congresso foi feito pra você Deus te trouxe lá de Manaus Que esse congresso foi feito pra você Mais alguém? Tem alguém que sentiu Ontem eu fiz essa pergunta Ninguém falou sobre dinheiro Mas você sentiu na hora Que o Espírito Santo estava movendo Que algo mudou na sua vida material Tem alguém? Eu nem estou dizendo Que você vai ter mais dinheiro Talvez eu estou dizendo Que você vai poder ter menos dinheiro Porque a sua paz Será tão grande Que você não vai estar nem aí Tem alguém que nessa noite Chegou aqui sentindo dores Não está sentindo mais Pastor Silvio Quando o Espírito Santo se moveu Eu nem estava pedindo Mas eu senti que a dor sumiu Olha aqui uma mão Quem mais? Olha ali outra Duas Quem mais? Três Se você chegou sentindo dor Procure a sua dor Vocês vão entender Onde eu quero chegar Tem alguém que estava sentindo Assim a vida meio pesada E de repente Agora você está olhando aí Sumiu tudo Você está sentindo leve Como uma peninha Como uma pluma Faz assim com a mão Se você está nessa situação Olha só Quantas pessoas Essa pergunta é interessante Tem alguém que foi tocado Você não sabe o que é Não sabe o que é Mas tem um negócio Movendo a ideia de você Você sabe que Deus fez algo Na sua vida Você não sabe contar Para ninguém o que era ainda Mas você sabe que Deus Mudou a sua história Que algo novo está começando Aqui hoje Tudo isso É o mover Poderoso Do Espírito Santo De Deus É isso Aleluia Então vem para o altar Em nome de Jesus Vamos selar isso Em nome de Jesus No altar Sai do seu lugar e vem De repente está se sentindo Em uma vontade De vir para o altar Venha A fé Ela é ativa Ela não é passiva Tem gente que quer Ficar na cadeira De uma vida esperando Mas a fé É ativa A fé não é Um negócio passivo De repente você é jovem Solteira Você sabe que hoje Deus te deu família Você não sabe quem é Nem quando será Você sabe que Deus Separou Ei Você nessa noite Para edificar uma casa Para ele Onde está você Você que é jovem Solteira Não é jovem solteiro É uma moça Ela sabe que hoje Deus fez uma obra Na vida dela Separou ela Separou ela Para edificar para ele Uma casa Cadê você Levanta suas mãos Deus abençoe Nós sabemos No nosso íntimo Aquilo que o Espírito Santo Vai fazendo conosco A gente sabe 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 Só que o inimigo Ele vem e aplica Uma seringa De sono espiritual Na nossa alma Mas quando o Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Quando ele vem Quando ele vem Sobre mim Quando ele vem Quando ele vem Quando ele vem Sobre mim Tudo vive e fica Tudo multiplica Tudo se santifica Pois ele é santo Ele é santo Ele é santo Oh, meu Deus é santo Ele me santifica O meu Deus é santo Meu Deus é santo E ele me santifica E ele me santifica Meu Deus é santo Meu Deus é santo Se separe para mim Diz o Senhor Assim como eu me separei Para vocês Assim como eu digo Eu sou o vosso Deus Você tem que dizer Nós somos o seu povo Sede santos Sede separados Colocados Colocados a parte Levante Levante as suas mãos Feche os seus olhos Espírito de Deus Espírito de Deus Toca 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 Toca, 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 chega, Espírito de Deus, santifica, separa, separai-vos, santificai-vos, que eu farei maravilhas, diz o Senhor. Espírito de Deus está aqui, se separe pra Ele. Eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu. Eu sou Teu, eu sou Teu. Espírito Santo, eu consagro a minha vida. Eu consagro a minha vida. Meu Espírito Santo, eu consagro a minha vida. Tua presença consagro a minha vida. Consagro a minha vida. Consagro a minha vida. Meu amado. Eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu. Você, eu sou Teu. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Eu sou Teu, eu sorvore a minha vida. Eu sou Teu. Que você nunca falou antes Receba a língua nova Receba a palavra nova Receba o vocabulário novo Ei, doce Espírito Santo Língua nova Língua nova Cheio, fogo novo Cheio Língua nova Doce Espírito Abacaxa, abanabas Uma língua nova O vocabulário novo do Espírito Confia, confia nele Abra a boca O vocabulário novo Doce Espírito Santo Doce Espírito Santo Abra a boca Doce Espírito Santo 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 Doce Espírito Santo